Tem um ou dois anos que vocês ministraram um estudo sobre finanças. E ali vocês ensinaram princípios bíblicos com relação às finanças. E um desses estudos teve uma aula que me chamou em particular a atenção, que foi quando vocês ensinaram sobre a importância de a gente consagrar o primeiro ao Senhor. E nisso vocês falaram sobre a questão do salário, que na verdade não só o salário, mas tudo na nossa vida, o primeiro é de Deus. E dentro daquele estudo eu coloquei no meu coração que quando eu tivesse o meu primeiro salário, ele seria do Senhor. E o que acontece? Eu tenho AB desde 2017, que foi quando meu filho nasceu. Só que eu não advoguei. Eu tive medo, então todo o contato que eu tinha de faculdade eu perdi. Então eu não tinha ninguém para me apoiar atualmente, na época, dois anos atrás. E depois daquele estudo, eu coloquei no meu coração que quando eu começasse a trabalhar, eu honraria o Senhor. E o que acontece? As coisas apertaram. Eu não tinha perspectiva nenhuma de emprego, de alguém para me ajudar, de nada. Só tinha esse desejo no meu coração que naquela aula eu firmei com o Senhor. E acabou que eu me levantei pedindo ajuda para algumas pessoas que eu conhecia. E na época que eu fiz isso, eu fui atrás de um advogado que me orientou na época de faculdade, em 2012. Ele lembrou de mim, só que ele falou que não tinha como me fichar, não tinha como me contratar, porém ele poderia me passar algumas causas pro bono para poder estar fazendo. E eu aceitei, peguei essas causas pro bono, mas com esse desejo no meu coração. O primeiro ia ser do Senhor. E acabou que surgiu uma oportunidade de uma pessoa me procurar, até desses pro bono que eu fazia, para me contratar para uma causa particular. E assim fiz. Eu recebi, eu recebi parcelado, mas eu, da mesma forma que estava no meu coração, eu fiz. Eu cheguei na minha pastora, expliquei para ela o voto que eu estava fazendo e entreguei ao Senhor. E cumpri, passando uma dificuldade horrorosa, porque na época, meu esposo, praticamente, a gente abriu falência. Na nossa empresa a gente estava aberta, não sei como que a gente ainda estava aberta, por conta da pandemia, enfim. A gente chegando a abrir falência, a nossa empresa estava com uma dívida de mais de 50 mil reais. E a gente não tinha onde tirar, porque as lojas pararam, enfim. A gente não tinha leite nem para dar para os nossos filhos, sabe? Foi uma situação na época bem difícil. Eu comecei a trabalhar para o bono com esse advogado, as causas que ele passava. E passou um tempo, ele me chamou e falou que tinha gostado. Eu ofertei, apareceu essa causa, ofertei a Deus, entreguei o voto, como Deus tinha colocado no meu coração. Quando a gente finalizou esse voto, ele passeou em quatro vezes, então, depois de quatro meses que eu terminei o meu voto, esse advogado que me deu essa oportunidade, ele me chamou e ele me fechou. Então, eu passei a ser contratada dele. E o tempo foi passando e esse que eu fazia antes para o bono começou a me procurar de novo, com umas novas causas. Me contratou, fui convidada para abrir um escritório. Eu não tinha perspectiva nenhuma de montar escritório. Estou com o meu escritório todo montadinho. Eu até me emociono, sabe? Porque da onde Deus tirou a gente, foi um processo muito dolorido, sabe? Montei meu escritório todo montadinho. Hoje chega cliente na minha porta, que fala que foi indicação, mas eu não tenho nome para receber indicação, sabe? E eu olho para as fotos das pessoas que me indicaram, que eu peço para olhar. Nunca vi uma pessoa que me indicou. Então, assim, eu já tenho já contratos consideráveis, causas de venda de imóveis, vendendo com três dias. Então, eu sei de onde veio isso, sabe? Foi de cumprir esse princípio, que o primeiro é de Deus. Não tem como, é irrenegociar. E para fechar o testemunho, a gente não sabe explicar como a nossa empresa, ela se levantou, sabe? De um negativo, hoje a gente está no positivo. A gente vai poder, daqui a duas semanas, a gente vai poder proporcionar uma viagem, sabe? Com os nossos filhos. Então, assim, há dois anos atrás, a gente não tinha dinheiro para comprar um leite para eles, sabe? E daqui a duas semanas, a gente vai poder levar nossos filhos para viajar, para a gente poder curtir em família.